Fala pessoal, beleza? Luciano de novo pra variar. Tô dentro do Maverick. Por que que eu tô aqui? Bom, esse Maverick é aquele que saiu na capa da revista com os vidros colados, ele vai agora lá pro Ceará, né? A pessoa comprou, era de um rapaz aqui de São Paulo, vai pro Ceará e surgiu no grupo do, acho que foi do Monte Seu Ford 302, se eu não me engano, alguma coisa a respeito de ar-condicionado. Então eu vou mostrar aqui como é que ficou o ar-condicionado, tá bom? Vou funcionar o carro. V8, né? E aqui, se vocês olharem, ó, é o controle daquelas caixas modernas que o pessoal vende nos kits de ar-condicionado aí que tá no Mercado Livre, essas universais, né? O que que nós fizemos aqui, ó? Tem um difusor aqui no painel, o painel foi todo modificado, modificado nesse carro, já foi feito isso lá atrás quando fizemos o carro. Tem outro difusor aqui e esses dois difusores aqui. Vou ligar o ar, ó. Gela pra burro, bem rápido, tá calor hoje em São Paulo, já tá geladinho já. Então, aqui embaixo do painel, ali embaixo, tem uma caixa evaporadora, que o pessoal chama aí de gela-saco, tem uma dela, só que em vez de ter aquela frentezinha, ela tem uma tampa com quatro saídas, quatro saídas mais ou menos nesse diâmetro aqui. Aí o que que você faz? Você puxa o mecanismo pra longe do carro, certo? Aqui nesse caso já tem os difusores, com aquela mangueira aluminizada, você puxa a saída de ar para o difusor, aonde você quiser. Teve inclusive um Maverick que a gente fez, aquele 347, que o ar saía aqui atrás do console também, ó. Tinha um difusor de ar-condicionado aqui atrás do console, para os passageiros, lá na traseira. Aí o que que aconteceu? Nós instalamos o ar aqui no carro, aquele kit de Maverick, né, que o pessoal vende aí pra Maverick, aquela caixa universal, em vez de pôr a caixa aqui embaixo, que seria o que o pessoal faz, nós colocamos ela embutida com saída para os difusores. Beleza? E fica bom, viu? Esse ar é bem geladinho. E como vai pro Ceará, né, não tinha como ir sem ar. Tá certo, galera? É só uma ideia. A caixa evaporadora, em vez de ter a frente nela com os botões de acionamento, você pode comprá-la com a tampa com quatro dutos. Aí você desloca onde você quer esses botõezinhos aqui. Beleza? É isso aí galera, valeu!